Fim de jogo no Ginásio Verdão, a equipe do Campo Largo venceu por 1 a 0, a equipe da ABB, gol marcado do Campo Largo pelo jogador Adriano, já no segundo tempo, um jogo muito emocionante, a equipe do Campo Largo que já no segundo tempo a ABB foi para cima, é claro, buscando um empate, o Campo Largo que teve a oportunidade de ampliar o placar, já no segundo tempo, mas não conseguiu e ficou nisso, 1 a 0, gol aí, essa vitória deu a equipe, deu o título do retorno para a equipe do Campo Largo e também a vaga na grande para disputar contra a equipe do GES, a vaga no geral do Campeonato Piauiense de Futsal 2019, portanto a equipe compareceu, a torcida vibrou com essa vitória da equipe do Campo Largo, e com isso vai disputar a grande final contra a equipe do GES, com certeza vai ser um grande jogo.